Olá Luiz, tudo bem? Um grande prazer ter vocês aí da Academia Reinaldo Bussato de Almirante Tamandaré agora com a Metodologia, nessa grande parceria, todos nós aqui do escritório, a mim pessoalmente estamos muito contentes e com certeza faremos uma grande parceria em conjunto aí pro futuro que venha 2012, juntos! Um grande abraço!